O motivo de eu fazer esse vídeo tem uma pequena história. Todos os dias, quando eu chego na academia logo cedo, eu olho no fundo da lanchonete e tem uma menina linda, super bem vestida, pronta para ir trabalhar, com o Bob desse tamanho na cabeça. Que ela vai tirar logo antes de chegar no escritório. E eu sempre a admirei. E um dia eu resolvi parar para dizer, nossa, mas que coragem, hein? Eu acho o máximo que você faz. E ela me disse que já várias pessoas foram na recepção da academia e disseram que não são obrigadas a ficar olhando uma pessoa logo cedo com o Bob na cabeça. Fala sério. Sempre existirão pessoas que estão ali para julgar. Mas pense nisso. Se você quiser fazer algo que está dentro dos seus princípios, seus valores e não vai prejudicar ninguém, faça. Entrar no elevador, ouvindo seu iPod, dar aquela cantadinha em voz alta. Usar aquela mini, que está parecendo um pouco a sua celulite e a sua amiga disse para você não usar, mas você está se achando, use. Ficar em casa no sábado à noite tomando um vinho sozinha, para assistir aquele filme que você tanto queria e perdeu no cinema, apesar de todo mundo estar dizendo que quem faz isso no sábado à noite é porque é deprimida. Faça. Esse vídeo é uma homenagem para você, Marcela, que tanto me inspirou. E para vocês buscarem a Marcela dentro de vocês cada vez que quiser fazer algo que sabem que serão julgadas. Aí sabe o que você faz? Liga o deixa pra lá, tô nem aí e seja feliz. Compartilhe esse vídeo com suas amigas para que elas encontrem a Marcela dentro de cada uma delas. Se inscreva no meu canal do YouTube e muito obrigada por me assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.